Olá, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu me chamo Letícia Carvalho, sou engenheira agrônoma e de volta com os vídeos aqui no canal, que eu estava um pouco afastada, né pessoal? Mas agora de volta, eu quero trazer para vocês hoje os três principais erros que são cometidos com relação ao cultivo das suculentas. Bora lá comigo? Bora lá então para o primeiro erro que muitas pessoas cometem com relação ao cultivo das suculentas. O sol. Gente, se vocês compraram uma planta, uma suculenta de sol pleno, você não deve colocar ela em locais que não tenham luminosidade ou pouca luminosidade. Por quê? Senão ela vai estiolar. Estiolar, gente, é um momento assim que a planta, quando ela não tem aquele sol, aquela luminosidade, ela vai estiolar, ela vai esticar. Vou mostrar para vocês aí como que é esse evento. Outro erro cometido por nós com relação às suculentas, pessoal, está relacionado com a adubação em excesso. Vocês já repararam no habitat natural dessa planta? O sol arenoso, rochoso. Então assim, adubação em excesso, gente? Não. E além disso, outra questão também está relacionada com o aumento das coxonilhas. Elas vão produzir mais ovos quando isso acontece. Então adubar em excesso? Não. Na dosagem correta, ok? E o terceiro erro, por último, não menos importante. Muito pelo contrário, tem uma importância representativa aqui. Por que eu estou falando isso? Por causa de muita água. A gente tem que ter o equilíbrio, né, pessoal? Então assim, muita água vai causar falta de oxigênio nas raízes da planta. E isso vai proliferar fungos e bactérias. E não é isso que você quer, né? Você quer cultivar a sua suculenta da melhor forma possível, porque você gosta muito de suculenta. Então você não vai fazer esse erro, tá bom? Então assim, gente, eu espero, né, brincadeiras à parte aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje pra vocês. E estar de volta aqui, eu estou muito feliz por isso. E assim, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, né, porque isso é muito importante pro canal continuar, tá? E fique atento aos próximos conteúdos. E assim, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, né, porque isso é muito importante pro canal.